O CRP São Paulo, enquanto entidade da área da saúde, defende o Sistema Único de Saúde e reafirma o cuidado ofertado deve sempre ser feito em liberdade, nos territórios e em comunidade. Que saúde é um direito de todas, todos, todes e deve ser garantida pelo Estado. Hoje, reafirmamos que a proposta feita na reunião do CONAS não nos representa. Que é uma proposta antidemocrática, visto que não discutiu amplamente nem com a sociedade civil e nem com as demais categorias de saúde profissionais fora a medicina. Uma proposta que demonstra o completo desconhecimento em relação à política de saúde mental presente no SUS. Uma proposta que isola, que segrega e que exclui ativamente a participação de usuárias e usuários na construção do seu próprio projeto terapêutico. Seguiremos resistindo ao desmonte da rede de atenção psicossocial. Dizendo não aos manicômios, não à tortura, não à internação compulsória, pelo fim das comunidades terapêuticas, pela não privatização da saúde. A favor do cuidado em liberdade, do fortalecimento do SUS, do financiamento adequado para a saúde e para a saúde mental. Por uma sociedade sem manicômios, nenhum passo atrás, manicômio nunca mais, não ao revogaço. E aí Abertura